Fala Loprados, tudo bom com vocês? Aqui é o Salacalibar e hoje estou trazendo as notícias que vão vir aí pela frente. A primeira coisa que eu tenho a dizer é não gaste seus tickets, cara. Eles vão servir para a nova lhama e essa lhama promete virar algo bom. Na semana agora do dia 19 do 3, o patch notes é um pouquinho fraco, mas já começa com alguma coisa, né? Vai vir um soldado focado em incrementar a capacidade de granadas, né? Vai ser um Dionésio e vai ser o retorno dele, ele já tinha, né? Então ele vai voltar e vai vir uma lança, a Sir Lancelot. Na realidade, essa lança já foi vazada, né? A galera já está meio ligada dela aí. Mas aparentemente não vai ser algo tão bom. Vamos ver, vamos fazer uns testes e vamos ver se realmente vai ser algo interessante. Mas o que vem de bom mesmo é na semana do dia 26 do 3, que vai ter uma nova questline de piratas, que na minha opinião já está um pouquinho atrasada, né? Porque o Battle Royale já começou há algum tempo e tal. Eu não sei se essa era a intenção da Epic ou se simplesmente eles pensaram que, bom, o importante é o Battle. E na realidade, realmente o importante hoje em dia é o Battle. Mas vamos deixar isso de lado e vamos focar no que vai vir. Vai vir uma nova quest de heróis, nova quest de armas, vai vir uma nova lhama que vai custar os 500 de ticket, beleza? Então guarda seu ticket para essa lhama que vai ser muito, muito importante, porque sempre a gente quer pegar tudo, né? Claro, eu vou querer, você vai querer, todos nós queremos. Vai vir um novo ninja lendário, beleza? E ele vai ter, né, coisinhas novinhas aí, que vai ser baseado em... Aqui está falando Affliction, eu esqueci o nome em português para ser bem sincero. Mas, beleza, sofrimento, vai vir sofrimento. E no dia... No próximo upgerente, depois desse, vai vir um Rocket Launcher, né, que é uma bazuca. E essa bazuca, aparentemente, já tem muita gente especulando que vai ser uma bazuca boa. Então a gente já está no aguardo, cara. Eu, particularmente, eu amo bazucas. Pode ver que eu faço review de todas. Bazuca é uma arma que eu sempre faço review e sempre gosto. Às vezes a bazuca nem é tão boa e eu costumo gostar dela, porque a bazuca dá um dano em área. Então ela te acode em momentos que você necessita. O que eu tinha para dizer é isso. A Epic Games também falou a respeito de algumas coisinhas, como manter, né, a tempestade beta e tal. E está procurando modificações. Mas isso aí não é algo tão importante, né? Na minha opinião, a tempestade beta é um pouco divertida. Mas com ela e sem ela, eu, né, para ser bem sincero, eu não vejo muita diferença. Talvez você aí do outro lado goste da tempestade beta. Então, bom, é algo seu. Eu, particularmente, ela não me faz falta. Eu já gosto do balão do jeito que ele é. Então, um forte abraço para todos vocês. Se não é inscrito, dá aquele subscribe aí. E nos vemos na próxima.